E aí galera, beleza? Eu te faço fala, é o Fatalis traz aqui pra vocês hoje a gameplay do Game Adds. Bom galerinha, eu voltei agora aqui né, que eu tinha pegado o bônus lá do arco né, aí tô começando aqui essa gameplay com a... Pra fazer a história aí né, eu dei uma farmadinha lá, usei o bônus do arco, e estamos voltando aqui após a morte. Os ripples estão no sangue e tudo, e às vezes alguém vai sair daqui, como você. O staff e os convidados de honra? Ninguém mais. Eu ligo eles e eu vou garantir que eles tenham um dia agradável. Bem, ligo então. A história é... Aquiles, se um amigo de sua precisava de ajuda, mas a única maneira que você poderia ajudá-los era mudar os termos de antigo pacto que o pai provavelmente forçou no eles, o que você faria? Eu estaria muito cuidadoso, além disso. Você entende, cara? Eu não desejo fazer as coisas pior. Quantos pactos, como o que você está pensando, foram presos no centro administrativo ali? Mesmo o seu pai não pode manter a conta. Mesmo... Talvez o Nyx possa. Eu não sei o seu amigo, ela sabe tudo. Eu não teria que perguntar, eu acho. Só se assiste. Eu não sei o seu amigo. Oh, vamos lá, Servi. Cuidado e come. Essa coisa não pode ser tão ruim. Eu quero dizer, pode? Renovar? Renovar o quê? Temos 393 joias, né? Informa sobre o mercado. Cada tesouro infernal contém mais. Permite a reprodução de obras. Musica de um cofre. Ahn... Apanhe criaturas no... Eu queria saber o que é isso. Vários tipos de pesca, cara. O item especial dá um empreter folga. Pode ser bom também. Unions com 10, 60. Esse daqui é bom também, né, cara? Vou pegar. Eu tenho mais um trabalho para a sua equipe distinguida. O que mais pode conter? Unions com 15. 120. Eita! Cada tesouro infernal contém mais. Permite a reprodução de obras. Aqui não mudou muita coisa. Eu tenho que confessar algo para você, meu amigo. Minha mente ainda muda para a Eurydice muito frequentemente. E minhas memórias dela, apesar das minhas melhores tentativas de continuar com a minha existência aqui, eu chamaria ela de fato fatal, mas eu já estou morta. Não torture-se, amigo. Você já passou o suficiente. Como ela é. Você ainda está cuidando de um outro, mas não tem um jeito para acessar o ponto. Mas eu tenho uma ideia. Olha lá. Eu também tive ideias, Zagreus. Ideias e inspirações. Foi tão maravilhoso ter uma muse. Eu sei. Eu acho que o Zagreus ainda vai juntar ele. Vai... Vai... O Aquiles vai dar algumas armas aí. Alguma coisa vai acontecer aí para frente. Maggie! Não testem-me mais além, Zagreus. Você sabe as regras. Não há violência na casa. Uma Ambrosia. E eu sei. Não, eu sei. O que é que tem? ! Apenas tem que continuar com isso. Apenas tem que continuar com isso. fazer quest. Mais um também do Zeus. Não, dois, né? Deixa só um duplo ali. Três, ó. Faltar pouco pra fazer as quests todinha. Aqui, ó. Minhação desastrosa, os boss, ó. Só ter o maldito. Faltar mais três. Beleza, temos a recolher ali 518 gotinhas. Vamos ver o que a gente pode colocar aqui. Deixa eu ver. Causa dano, causa dano. Vamos com algumas moedas. 10 moedas por nível. Se for mais 60 moedas. 105 moedas. 30. Vamos ver se a gente tem recompensas. 150. 6%. A gente pode resetar aqui, ó. Remedir qualquer gasto ou bônus talento. Deixa eu... De lado seus benefícios por agora. Deixa eu ver. É, deixa eu gostar sim. Vamos ver que arma que tá com bônus agora. Que eu já vou usar pra dar um... Dar uma farmada a mais nas gotas. Skelly. Ei. Eu vou fazer isso. Tchê. Diga, Skelly. Não acredito que você gostaria de me dizer como o íntimo Twin Fist de Malfon veio para estar aqui, nesse mesmo quarto, não é? Não. Não é nenhum do meu negócio, amigo. O que é só dizer que eu não vi uma coisa. E mesmo se eu fizer, não é o que eu tenho pagado para fazer. Não tem alguém na sua casa fantástica, pagado para guardar as coisas assim? Passe-lhe. Tudo bem, talvez eu vou. Bom, quem tá com o bônus agora é a minha tranquinha aqui, ó. E eu vou usar ela agora pra pegar aqui o bônus. Pegar mais alminhas. Quer dizer, mais alminhas, não mais gotas, né? Mais gotinhas. E assim fica mais top. Espera na ue. Eu preciso da rail. Sim, continue indo. Olha, esses aqui melhor que os três tiros. Certo. E aí, deixa eu ver. Coloquei aqui nos punhos, né? A chance de esquiva, né? Oito por cento. Aide-me e leve de novo. Treze por cento de chance de esquiva. Vai pra três por cento, dez por cento. Eu acho que isso daqui é uma outra... É, eu acho que eu posso escolher uma só por vez. Vai pra vocês. Oito por cento. Eu acho que eu posso escolher uma só por um panno. É, eu tentei a teoria. É, eu não vou escolher uma só por cento. Ok. Oito por cento! A primeira vez vai cair... A primeira vez vai me arruçar uma só por cento... Seu tipo, eu posso escolher uma só por cento. Ah, que você é? Ah, que você vai dar uma só por cento. Ah, que eu estou solucionando. Ah, isso era em um panno. Oh, é... Isso era em um panno. Quê... Vamos lá pegar, se tiver mais coisa nova aqui, eu mostro pra vocês. Eu tenho ido mais longe do que eu posso ver daqui. Eu tenho bastante bônus aqui, acho que eu nunca fiquei com tanto bônus assim. Pra mim isso era essa coluna aqui e já era, mas pode colocar pra cá, tem bastante espaço ainda. Beleza, vou aqui com meu dentezinho, pra te dar sorte. Beleza. Vou aqui com a minha metraquinha explosiva. Metraquinha explosiva. E aqui com uma área maior também. E ela tá tirando 500% de dano, cara. O negócio tá louco. O negócio tá bom. Vamos só comer daqui com a Ronti, nosso amiguinho. Falou tudo, chapa. E vambora lá tentar pegar lá o... A comida do Cerbero, né, pra ele deixar nós passar aqui. Temos aqui as salinhas. Sem novidade. Vamos mostrar os boss, né, porque os boss aí eles... Diminui aí o... O dano lá do... O boss final, né. Vamos fazer uns mini boss aqui, diminui o dano do boss final. Cid! Tô aqui também com a proteção de Atena, que é o chamado dela. Beleza. Cara, tô com tanta coisa aqui, né? Sabia que meu build tá boa. E claro que eu fui jogando aleatório, assim. Bom. Minha bombinha tá matadora. Passei o Teseu e o Astéreo. Fácil, fácil. Então já... Tô aqui, né? Vamos ver se tem alguma chance lá no Hades, né? Lembrando que essa bomba minha ia tirar dano meu também, porque ela tá muito forte. Ela tá muito forte. Então tem que jogar e ser de perto. Tá vendo? Espera, ele tá de volta. Mas Matebook te at.* Tem que jogar a bomba, então. Aj Всеu e reclamar. Estou refazendo. O que é assim, ó? Bom, essa arma é isso. Vamos lá, se não mata esse ratinho aqui agora. Você está atingindo. Você está atingindo. Não quero mais. Acho que você não se pode derrubar, porque você não está atingindo. Abre o atingir. Não está atingindo. A ajuda de atendendo também é muito boa, hein, galera. Se deixar no máximo ali, meu, não tem como proteger ele. Ah, se eu tá bom, minha, sai fora. Ó, ratinho feio. Aí, ó. Tá faltando ele pra minha coleção. Catinho derrotado. Agora vou começar a fazer gameplay a partir daqui pra ficar mais fácil, pra não ficar aquela coisa, sabe, é igual. As próximas gameplay. Então vou começar, sempre que eu chegar aqui no Cerbero, aqui eu vou começar a fazer daqui as gameplay. Então não se preocupem, e aí precisa saber como é que é lá atrás. Então o que muda é daqui pra frente. Já estamos pegando aqui algumas coisinhas aqui da The Matter. Congelamento mortal. Congelamento mortal, deixa eu notar aqui. Já fiz a quest da Atena também. Terminei de fazer a quest dela. Quando eu voltar pro castelinho aí, eu vou ter algumas joias extras pra... Para a minha coleção. Tô farmando pra caramba, mano. Passar a linha aqui. Vou bater o chefe e agora... Vou fazer alguma coisa aqui, deixa eu ver. Tem o 300. Eu posso pegar aqui um upgrade, hein. Tchau, mate. O Tag da Maré é nível 4. O Tag da Maré é bom. Eu chamo de graça um defeito aumento. Aumentou a chamada da Atena, que eu acho que é importante. Mais um boss aqui. Espero não perder todas as vidas aí, como geralmente eu perco, né. Tá andando absurdo, mano, com esse míssil aqui, ó. Tá andando absurdo, por favor. Você precisa pegar aqui um pouco. Você tá bem. Eu vou pegar isso aqui. 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 Aquele é o mais gigante vermelho que eu já vi. Aquele é o mais gigante. O que é que você gosta do player? Onde eles vêm? Dentro das espalhadas espalhadas, encostadas dentro dos edifícios do universo, Muitas abominações tão terríveis que nem o Grim Lord Hades é inclinado a falar deles. Eu vou pagar por isso. Seu ataque especial são mais fortes nos primeiros 10 segundos eu encontro. Eu vou continuar aleatório. Vou pegar esse daqui. E vou aproveitar e pegar da... Do Artemis, né? Chance de crítico, morte limpa. Ah, não tenho essa dela ainda. Então para efeito de quest, né? Vou pegar ela também. Aí só vai faltar a ferida aberta, né? Para computar a classe dela. Se você fez de crítico, eu causo ainda mais dano. 15%. Caramba! Maravilha! Vamos ver como que tá na nossa. Ló que tá errado aí, ó. Vou mostrar pra vocês aí como é que tá. Um monte de coisa aí. Aqui, né? Que tá com bônus. É isso que eu tô usando ela. Vamos fazer esse ponto. Vamos começar aqui o Escudo Sagrado. Um monte de coisa agora, cara. Agora tá bom, hein? Já tem o nível 4. Agora é o congelante e o ataque congelante. Vamos lá para as próximas さles. Pegar o... Que túnelo? Não consegui encontrar. Só um tirinho e já vai tudo embora. Se esquivar. Solta um míssel, se esquiva e vai embora. O que é essa coisa? O que é essa coisa? Estou com uma arma forte, uma build boa. Então... Vamos ver. Pela primeira vez aí, estou chegando inteiro assim, né? Deve eu ir procurar alguns satyrs e sair daqui? A primeira vez. 162? Não quero mais nada para comprar aqui. Vamos lá então. O monstro solitário, o axe de satyrs, provou terrível efetivo, uma vez mais. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Vamos lá. E agora vai chegar a hora dos anos de vida. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você tem que ver a luz mesmo. Você conhece apenas a luz de Ixion. Mas a luz... ... ... ... ... ... ... ... ... Desafato, airitualidade matando. Não tem sempre,sگ? Mas isso não tem consequências para nós. 特amente quando existe uma brigada para ser lutada. Preguei temps e sonho... ... ... ... . 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 Eu acho que ele é rápido, cara. Ele é feita no meu servo. Ele é feita no meu servo. O que vai precisar de você para parar essa maldade? Você sabe exatamente o que vai precisar de você. Você é feita no meu servo. A miserável pesca de um homem. O que você saberia da miseria? Athena, veja o nosso poder! Eu vou te ensinar com o que ela tem. Ele está aqui perto de mim. Ah você, você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Bom dia! Adiante. Por favor. Boa! 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Agora que temos feito um pequeno warm-up, é hora de começarmos em earnest. Eu vou te ensinar. Pai! Vino! Eu vou proteger-te, cousin! Eu não consigo fazer isso. Não. Vem. Eu não tinha nada. Você só pensou fazer algo, garoto. Eu vou morrer. A escuridão. Vem. Eu... Como? Você... Vem, então. Vem! 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 Eu te disse que eu iria, pai. E eu também vou. Tchau. Eu acho que esta muito boa nesta arma. Espera. Espera. Só... Se você... Se você encontre-la... Se você, de alguma forma, encontre-la... Diga-la algo para mim. Diga-la... Diga-la que o Cerberus está fazendo muito bem. O que? Espera. Eu não acho que eu lhe dei nenhum favorito aqui. Eu vou me responder uma pergunta e eu vou dar uma ideia. Como é isso? Eu sei a sua pergunta, garoto. Mas eu vou perguntá-la de qualquer forma. Qual será? Forsephone. Minha mãe. Por que ela saiu? Eu... O Senhor e a escuridão! O que? Não há... Nunca... Escapaço. Se eu lhe dei,nicamente, se eu vim por aqui. Nossa, mano Minha primeira vitória do Tartar Caraca, velho Essa merece Olha isso, mano Vitória, primeira de muitas Tempo de finalização, 52 minutos Record Melhor tempo Ah, garoto, vou até tirar uma foto Vou até tirar uma foto aqui porque É emocionante demais Foi quase 20 gameplays Pra poder estar Finalizando Finalizando aí a primeira Fuga do Castelo de Hades Merece, merece Merece Minha build tá monstruosamente monstra Vou deixar registrado aqui Devagar agora Primeira coluna lá na esquerda Essa foi o vídeo que eu passei Pela primeira vez Agora vamos aqui Lá do meio aqui Meu bônus Sente sombria Alma nutrida Cornais afiados, né? Quer dizer Favoritimos ligeiro Que é disparo explosivo E o ponto de pressão Agora vamos para a terceira coluna Alma nutrida Bomba de risco Marca de orgulho Recuperação rápida Escudo sagrado Eclipse agitado E a última coluna Mais ou menos importante Extinto de caçador Pancada d'água Congelamento mortal Potência hidráulica E morte limpa Mas aí foi o que eu usei E aí lá em cima Temos algumas coisinhas A mais Acho que agora não dá para seguir, né? Agora Eu tenho que escolher alguma coisa aqui? Será? Deixa eu ver O que é isso daqui? A bomba de risco O ataque especial Com 300% de dano base E uma área maior Ele pode machucar Isso daqui é muito bom, cara É muito bom Mas ajudou muito Eu vou selecionar isso daqui Será que é para selecionar? Canhão diamantino Ah, tá E é o segue titânico Do Ares Escapou de Stig De companhão diamantino Caramba, velho Esse tiro explosivo aqui, ó E eu só morri uma vez, hein, mano Porque eu não vi que eu estava sem proteção Eu estava com proteção divina Eu não estava Vai lá sair O que será agora? Eu consegui Eu consegui Caramba, velho Aqui é o Grécia E tem mais um Eu acho que o último aqui, ó Entre os dois aqui é o Olimpo Caramba, velho Galera, quem está acompanhando o canal aí Se está gostando aí Deixa o like, beleza Se inscreve no canal aí Se não é inscrito O jogo é muito louco Recomento muito, hein É difícil, mas É divertido A liga A superção A superção É o pé Eu quero A��� Baby Quando a Hey Você AY 4 S3 Hotel 13 Las Aqui rock Ming ling Ah... Essa coisa... Essa é... O sol... Um sol... Um sol... E agora? Assim de frente aqui? Eu tenho que ir para o Olimpo ainda, né? Tem que visitar lá os titios... E as titias... E as primas... É isso? Um filho... Quem está ali? Hum... Olá? Olá, de fato! Olá, de fato! Você era a Persephone? Ser a員... information música e referências dos忙... Messias? Será que é uma mulher sobre a sua mãe? Capulso hemen... Alexandre, quem você pode ir que vai para fora do lado do Sérgio? Você está passando em casa privada, você conhece? Diga-se. Você deve ser... Persephone. Meu nome é Zagreus. E... Eu acho que eu posso ser o seu filho. Hum... O que? O que? Deve... Deve sair daqui! Deve sair daqui, ou eu vou fazer você! Deve sair com você! Eita! Eu não me importo se você me odeia, mas eu não deixo até eu ter algumas respostas. Eu nunca sabia que você existia. Por que você me deixou? Você morreu! Você... Você morreu! Esses estes ferramentos... Eles... Esses derrotaram... Quando você foi nascido. Mas... Você está estando aqui antes de mim? Como? Eu morri? 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 Você nunca ouviu que eu existia. Alive? Zagreus... Ele... Até se encontrou seu nome! Você vive! Como isso pode ser? Você vive! Você vive! O cara de fães! Meu filho! Eu acho que vou colocar ela na capa, vou colocar ela na capa da gameplay, o tempo passa. Eu acoltei ele finalmente, mas ele fez tudo o que conseguiu para evitar a nossa reunião aqui. Mas há algo que ele quer dizer no final. Ele disse que Cerberus está fazendo muito bem. Ah, ele disse isso, não é? Isso é bom, isso é bom. Mas diga-me algo, Zagreus. Como é que você encontrou-me? Eu viajarei todo esse caminho. Eu não acredito. Zagreus? Oh, eu acho que estou apenas um pouco cansado. Tudo bem, eu acho que é um tempo, como você diz. Não, não é isso. É que... você não pode ficar aqui. Você não pode ficar aqui. Você não pode ficar aqui. Realmente, você está me assustando? Por que? Não, eu posso voltar. Eu posso voltar. Agora que eu encontrei você, ele... Talvez ele me deixe de voltar. Você diz ele que eu pedi. E eu pedi ele também me dizer como ele... Ou, por isso, Nix, nunca enviou notice de que você viveu. Olimpis está riqueza com esquemas. Mas eu estava tão naiva de pensar que eles eram diferentes. Eu vou dizer-lhe, eu vou dizer-lhe... Eu... me sinto horrível. Eu... eu tenho que ir. Eu... Nossa, ele vai ter que voltar, mano. Oh, Zagreus. Parabéns, meu filho. Zagreus. Você não pode voltar para mim? Quando você é capaz, por favor... Vem. Eu vou esperar aqui. Quanto tempo... Quanto tempo... Quanto tempo... Quanto tempo... ... que ele vai ter que voltar. Eu... Não posso... ... me... Caramba. Que coisa, hein? Ah... Mãe. Eu tenho que voltar lá. Atualizado. O que atualizou aqui? Eu acho que o último... Ah... Apareceu o Patroclo. Patroclo. Desceu. Falta 14 vezes. E ainda tem um desconhecido ainda. Caramba. Ainda tem um desconhecido. E ainda falta uma... Uma fase ainda. Eu acho que é o limpo, né? Ou coisa do tipo. Será que eu já abri todos os inimigos? Eu acho que já abri todos os inimigos. Exaltada. Mestre do Escudo. Rato. 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 Rei rato. Não quero abrir todos os inimigos. Os artefatos. Falta dois desconhecidos ainda. Não descoberto tem umas coisas ainda. E não descoberto tem umas coisas ainda. Beleza. Eita. Eita. Eu não sei quais trabalhos o contrato de casa tem disponível. Vou falar aqui com o Aquiles. Eu encontrei ela, senhor. Minha mãe, ela está vivo e bem, e... ... mas eu só não podia ficar lá por muito tempo. Eu tenho que voltar com ela. Você realmente conseguiu tudo? Você deve ter... ... passado seu pai, que incrível, cara. Mas pera, o que ela era? O que aconteceu com você lá? Ela... Ela era... Ela era ótima. Nada como o pai, mais como você, um pouco, eu acho. Mas, sendo no surfeite, parece que me derrubar a vida. Mesmo sem os vossos do mundo tentando me fazer. Mas então você teve um pouco de tempo, pelo menos. Parece que você teve um negócio não terminado com ela lá. Você chegou com ela por uma vez. Talvez você esteja capaz de fazer novamente, não é certo? A história do jogo, olha. Aos poucos eu vou desenvolvendo mais ainda a história do jogo. Aprofundando, né? É. Eu tenho que falar com ela. Eu tenho que falar com ela. Caramba, velho. Que da hora, velho. Que da hora, velho. Que da hora, velho. Que da hora, velho. E é tudo que você tem que dizer comigo? Ah. Ha, 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 ha. Imagina. Não é que você acha que eu lembrar esse evento? Ela... Você chega com certeza. Você vai decidir ser que não aconteceu. Ela quer respostas, igual que eu faço. Ela demanda que você deixe passar. Deixe-me ir a ela novamente. Silêncio. Essa discussão é acabada. Eu não acredito que este é o momento ou o lugar para desculpar a sua imaginação sobreviver. Eu sei onde nós podemos continuar essa discussão então. Deve ter ido de lá. Aqui não mudou nada, continua a mesma coisa. Dormitórios, armas variadas, decoração, decoração, música da Corte, nada. Vamos falar aqui com o Orfeu, né, que eu falei lá com a Euridice, falei para ela dar uma música. Eu trouxe algo óbvio. É uma nova música, de alguém que ainda importa para você. Meu amigo, você escreveu uma música para mim. Oh, mas... Isso não é de você, é de... Euridice. Eu... Não. Eu não sei o que dizer. Eu... Pegue todo o tempo que você precisa, amigo. Eu vou falar com a Nyx. Vou presentear ela. Vou presentear ela aqui. Ela... Eu já presentei duas vezes, ó. Vou presentear ela de novo. Pela terceira vez, calma aí. O que? Seu gentil para mim é necessário, filho. Você sabe que eu não tenho expectativa de tantos dons de você ou de qualquer pessoa. Eu penso de você sempre, Nyx. Você me criou como seu próprio, e eu estou agradecido por ela. Eu quero chegar aqui nesses três pontinhos para ver o que que acontece. É isso. Seu pai caiu para você como seu pai caiu para ele. Mesmo que você é substancialmente mais brilhante. Eu sei que é uma vitória triste, pelo menos. Mas, me diga, o que transpirou depois, que você voltou? Você encontrou sua mãe? Eu fiz. Ela estava lá. Ela estava onde você disse que ia ser. E mais do que eu imaginava. Mas... Eu tive muito tempo com ela. Eu não posso sobreviver aqui por muito tempo. Por que você não me disse que eu morro não importa o que? Oh, meu filho. Eu digo isso seldomly, mas... Eu não sabia. Ou eu não queria acreditar. Que o serviço teria um tipo de impacto em você. Mas parece que você compartilhou seu pai, depois de tudo. Eu... 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 Não srolei. Eu... 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 O marcador? O marcador funcionário do mês. Maggy! Zagreus, por favor, me diga que os rumores não são verdadeiros. Você realmente o vanquistou? Você completamente perdeu sua mente? Você irá destruir essa casa do morto? Vamos, Maggy. O pai tinha ido por algum tempo. Qual é a sua preocupação? Além disso, a casa está segura? Ele não irá levar a esta casa. Ele vai encontrar uma maneira de levar a você, a todos nós. Você se assiste, ou todos nós pagaremos. Eu não vou deixar isso acontecer. O que é para a Barra ganhar? O que é para a Barra ganhar? O que é para a Barra ganhar? Chave, néctar, diamante, ambrosia, sangue e chaves... Três chaves por vinte e cinco gotas? Só? Três chaves por vinte e cinco gotas? Eu acho que vou pegar, mano. Vou pegar o especial, por favor. Vai dar a pena. Vamos ver aqui. Podemos passear para cá. Vamos lá no nosso quarto. Presentear quem? Ah, é a... Aduza. Cuidado, Aduza. Lembrando que finalizamos a quest aí... Deixa eu ver, examinar. Tentas ríos de fogo vinte e seis. Passem na vinte e seis. Finalizamos aí as quest da Atena. E a não a escapatória, né? Mil almas, mil almas, cara. Por ter conseguido escapar. A gente disse que eu preciso. Apenas. É tudo. Não posso acreditar, senhora vítima está me esperando. Falta uma dos Zeus. Por finalizar, falta três aí do... Do Seidon, dois do Acordid. ...coito completando tudo. Agora vou continuar jogando pra completar essas... Essas quests aqui. Aí depois eu trago aqui pra vocês Mais novidades aí Se tiver aí na Falta um boss Falta um boss Trabalho simples Fidelidade do cliente Como eu gostei do jogo, cara Eu vou fazer esse negocinho aqui Vou fazer esse negocinho aqui Vamos aqui no nosso espelho Espelho da noite Tem uns 1700 Eu vou colocar uma aqui, ó, por situação destinada Vou colocar uma aqui Deixa eu ver Uma chance de trocar, né Trocar lá as coisas, ó É uma vez por tentativa Uma vez por nível Tem uns 700 almas Podemos colocar aonde Esse cristalzinho eu não uso muito Então eu vou deixar por último Vou colocar aqui no dinheiro Já finalizei no máximo Começa com 100 moedas Já começo com 100 moedas Aumento suas chances de recompensas Incluindo 3% por nível Aumento suas chances de uma bênção De lendária ou combinada Qual das duas agora? Vi uma vez combinada só Só uma vez combinada Vou colocar uma vez aqui Continuando 250 E vou colocar uma vez aqui Continuando 150 Vou colocar aqui de novo 10% de chance De vir a recompensa extra Agora eu vou formar Deixar tudo isso aqui no máximo Vou deixar tudo no máximo Isso daqui Esse cristalzinho aqui vai ser os últimos Que é o que eu menos uso Certo? Vamos lá para a nossa sala Nossa sala de armas Olha o que eles fizeram Com a sua pink window, pal Olha o que fizeram com a sua Tem alguma coisa nova aqui Conversar Ah, mudou a porta ali A janela de fogo Agora está alaranjada E com um pergaminho ali em cima Olha lá A oponição flutuando amendrosamente Ameaçadoramente na saída Pal, não sei uma coisa sobre isso Honesto Eu apenas meia o meu próprio negócio Quando, de repente Eu fico atento Em cima Eu encontrei as peças Não sei o que está acontecendo Quando eu finalmente Cheguei até o trabalho do window Que foi feito É uma explanação Eu acho que Ali tem coisa Está diferente aqui Prepare-se Bom, quem está com bônus agora É a lança 20% Acho que eu vou usar ela Para pegar bônus Nas próximas Mas eu Vamos ver o que é isso daqui Nossos presentes Naso de novo Vou ver aqui em cima Bom, galera Então é isso aí Espero que tenham gostado Da série Eu gostei pra caramba Tem mais coisa aí Para ver no jogo Beleza Estarei postando aqui no canal Então Não saia daí Se inscreva Se ainda não é inscrito Deixa aquele like aí Para ajudar Se gostou também Beleza E até a próxima Valeu Fui Tchau